Obrigadão pelos beats aí galera, o Raizor que digitou ali, falou ali o seguinte, Marquinhos, falei pra Morena que gosto dela e ela disse que não me merece, passa a visão pra ela? Uai, Raizor, passa a visão do que, Zê? Uai, a guerreira já falou aí pro C, filhão, ela não quer o C, então ela já tá te dando um bote, vou passar a visão do que, papai? Taradizem, aí é foda, ia falar pro guerreiro chupar um peitinho, mas como é que ele vai chupar um peitinho nessa situação? Tchau